A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Quando registrou uma celebração da colônia italiana A abertura contínua de dezenas de salas no Rio e logo em São Paulo Animou a importação de filmes estrangeiros E foi seguido de perto por um promissor desenvolvimento De uma produção cinematográfica brasileira Um número abundante de curtas metragens de atualidades Abriu caminho para numerosos filmes de ficção cada vez mais longos Não há um consenso sobre o primeiro filme de longa metragem brasileiro Dois filmes são apontados Os Estranguladores, de Antônio Leal E a comédia Inho Anastácio Chegou de Viagem, de Júlio Ferrez Ambos são de 1908 Mas independentemente de qual foi o primeiro Marcaram dois gêneros distintos e de pleno sucesso dentro da produção nacional O gênero policial e o matuto Tais gêneros seriam repetidos nas produções brasileiras Mesmo décadas adiante No período de 1912 a 1922 Os dados revelam uma oscilação da produção cinematográfica no período A média anual entre 1912 e 1922 Foi de apenas seis filmes Entre 1923 e 1933 Foram produzidos cerca de 120 filmes Representando o dobro da década anterior Qualitativamente o avanço foi ainda mais expressivo Surgindo nessa época os clássicos do cinema mudo A coexistência do cinema mudo e falado de 1929 a 1933 Justifica, por certo, o fato extraordinário de terem sido feitas no ano de 1930 cerca de 20 fitas Foi nesse período que o Brasil começou a tomar conhecimento de produções de fora do eixo Como uma produção ficcional no Rio Grande do Sul Belo Horizonte e algumas cidades do interior de Minas Gerais Campinas e também o Ciclo do Recife Com filmes como A Itaré da Praia Em 1927, Humberto Mauro O primeiro grande nome do nosso cinema Filmou Tesouro Perdido Em Cataguases, Minas Gerais E em 1933, já no Rio de Janeiro Filmou Ganga Bruta Em Porto Alegre, Rio Grande do Sul Eduardo Abelinho e José Picoral De 1925 a 1933 Realizaram seis filmes de ficção Neste período aconteceram ciclos regionais Mas também em Campinas João Pessoa, Manaus e Curitiba Em 1931, Mário Peixoto filmou Limite Que se tornou um clássico da cinematografia nacional Aclamado e cultuado por várias gerações de críticos e cinéfilos Como um dos melhores filmes brasileiros de todos os tempos A proposta das três produtoras é mais ou menos a mesma Rebocar-se aos êxitos hollywoodianos A estratégia de sobrevivência é outra Recorrer aos grandes nomes do rádio, do teatro brasileiro A força do carnaval E ao prestígio dos comediantes do teatro de revista No mesmo ano 1933 Também aproveitando cenas documentais do carnaval carioca E filmando especialmente algumas cenas com o comediante Palitos No papel de Rei Momo A cinédia inaugura de uma vez por todas o ciclo Música Carnavalesco Com a Voz do Carnaval Em que Carmen Miranda fazia sua estreia no cinema Daí por diante pode-se dizer que não houve um só ano Sem seu filme de carnaval Nas três produtoras Sucedem-se os musicais que desembocarão na chanchada da década seguinte E eventualmente adaptações literárias e teatrais No ano de 1941 Com pouca estrutura e uma produção sem grandes rebuscamentos Surge a Atlântida Cinematográfica Que inicia sua produção com o filme Moleque Tião Onde o ator é o próprio personagem Assim, interpretando a história de si mesmo Estreia no cinema Grande Otelo Com um volume de produção constante A Atlântida garante espaço no circuito exibidor Fideliza um público e consolida um gênero Percebendo o potencial do negócio Luiz Severiano Ribeiro, dono da maior cadeia exibidora do país Compra a Atlântida E reedita o que acontecera nos primeiros tempos do cinema brasileiro O interesse comum entre a produção, distribuição e a exibição A Atlântida seguiu a fórmula já bem sucedida de filmes sobre o carnaval e outros musicais Assim como o cinema americano se ancorava no Star System A Atlântida também tinha o seu Formado por cantores e cantoras de grande popularidade no rádio Atores comediantes como Oscarito, Anquito e Grande Otelo E até galãs como Sil Farney e Anselmo Duarte Na esteira do sucesso da Atlântida A cinédia obteve grande sucesso em todo o país em 1946 Com o filme O Ébrio Estrelado pelo popularíssimo cantor Vicente Celestino No ano de 1954 O auge do estrelato de Oscarito ocorreu com os filmes dirigidos por Carlos Manga Matar ou Correr Produção da Atlântida Cujo título parodiava o clássico do Western Matar ou Morrer Seguindo na mesma linha Também foram realizados no mesmo ano Nem Sansão e Nem Dalila E no ano de 1959 O Homem do Sputnik O estúdio Vera Cruz Surgiu no ano de 1949 Como uma tentativa ambiciosa De uma produção industrial nos padrões clássicos Contratou técnicos estrangeiros E mobilizou os melhores nomes do teatro Das artes plásticas Da música e da literatura Um dos seus filmes mais importantes Foi O Cangaceiro Que foi premiado em Cannes em 1953 Como o melhor filme de aventura Dirigido por Lima Barreto Com direção de arte de Caribé Música de Zé do Norte E diálogos de Raquel de Queiroz Entre outros problemas Os gargalos da distribuição Foi um dos fatores que levou a falência do projeto Pois o mercado dominado pelas companhias estrangeiras Que operavam, como até hoje, no sistema de lotes Ou seja Os filmes não eram alugados individualmente Mas um lote de filmes composto de um blockbuster E outros filmes de menor apelo comercial Impondo aos exibidores a ocupação quase total das salas Com seus filmes O filme O Cangaceiro Após premiado em Cannes Foi negociado com a Colúmbia Para pagamento de dívidas Da Vera Cruz O total arrecadado pela Colúmbia Com o sucesso da fita Em todo o território nacional Foi muitas vezes superior a toda a dívida Que levou a empresa à falência Jovens cineastas que se opunham Às tentativas de um cinema nos padrões clássicos no Brasil Identificados com as novas vanguardas europeias Particularmente com o neorrealismo italiano Começou a surgir uma estética local A temática e os personagens começaram a expressar Uma identidade nacional E lançam a semente do cinema novo Entre as produções que deram início Ao que podemos chamar de pré-cinema novo Se destacam Rio 40 Graus, 1955 De Nelson Pereira dos Santos No Rio de Janeiro O Grande Momento De Roberto Santos Em São Paulo E Glauber Rocha na Bahia Com Barra Vento Em 1962 O filme O Pagador de Promessas De Anselmo Duarte Rodado na Bahia Foi premiado com a Palma de Ouro No Festival de Cannes E chamou a atenção para o cinema brasileiro Contestado, porém Por aqueles que professavam o cinema novo Como um filme feito nos moldes tradicionais Uma câmera na mão e uma ideia na cabeça É o lema de cineasta que nos anos 60 Se propõe a realizar em filmes de autor Produções baratas Com preocupações sociais E enraizadas na cultura brasileira Na primeira fase Predomina a temática rural Que aborda problemas básicos Da sociedade brasileira Como a miséria dos camponeses nordestinos Por exemplo Após o golpe de 1964 A abordagem centraliza-se Na classe média urbana Que imprime nova dimensão Ao cinema nacional O ano de 1963 Marca o lançamento De três filmes Que definiram a tendência Como um movimento São eles Os Fuzis de Rui Guerra Deus e o Diabo Na Terra do Sol De Glauber Rocha E Vidas Secas De Nelson Pereira dos Santos Após o golpe militar Os filmes do Cinema Novo Passam a refletir A perplexidade E a incerteza Dos destinos do país Três títulos São emblemáticos Desse período O Desafio De 1965 De Paulo César Sarraceno Terra em Transe De 1967 De Glauber Rocha E o Bravo Guerreiro 1968 De Gustavo D'Alves Eu nunca estive Numa fábrica E de minhas mãos Nada sem fazer Se não gesticular O Cinema Novo Na sequência da década Segue dialogando Sobre o contexto Social e político E com outros Cinemas novos Como o Neorrealismo Italiano Nas abordagens Das temáticas sociais Despojamento E simplicidade técnica E com a Novelle Vague Na estética De colagem E ruptura de linguagem Sobretudo Com o surgimento No fim da década Da força Das alegorias De Glauber Rocha E a vertente Multireferencial Do cinema marginal Que incorpora Desde Alson Welles A Godard E tem como expoentes Principais Rogélius Ganzella Que filmou O Bandido da Luz Vermelha Em 1968 E Júlio Bressani Que dirigiu Matou a Família E foi ao cinema Em 1969 Remanescentes do cinema novo Ou cineastas estreantes Em busca de um estilo De maior comunicação popular Produziram obras significativas Na década de 70 Que refletiam as transformações E as contradições Da realidade nacional O crítico Ismael Xavier Se refere assim A produção daquele período Foi sem dúvida O período Estética e intelectualmente Mais denso Do cinema brasileiro As polêmicas Da época Formaram o que se percebe Hoje Como um movimento Plural de estilos E ideias Que a exemplo De outras cinematografias Produziu aqui A convergência De autores Traços que marcaram O cinema moderno Por oposição ao clássico Plenamente industrial Jovens diretores Vão rompendo Com a antiga tendência Buscam novos padrões estéticos Alinhados com o movimento Mundial de contracultura E com a explosão Do tropicalismo Na MPB A partir de 1974 Com o começo De um lento e gradual Processo de abertura política Cineastas começam A dialogar Com o governo militar Que como uma visão Nacionalista Concorda em intervir No mercado A favor de espaço Para a cinematografia brasileira A Embrafilme Criada desde 1969 Passa a financiar E distribuir Filmes brasileiros O Conselho Superior De Cinema Fiscaliza E normatiza A atividade Os filmes estrangeiros Foram taxados E os recursos Foram empregados Em filmes brasileiros A gestão contudo Era centralizada E a grande maioria Dos recursos Ficava com as produtoras Cariocas Ainda assim Esse período Marca Mais uma reação Da produção nacional Em direção a fatias De mercado O sucesso de filmes Como Dona Flor E Seus Dois Maridos Eu Te Amo De 1981 Direção de Arnaldo Jabur Tem que faturar muito Tá sabendo E Dama do Lotação De 1978 De Neville de Almeida Os três estrelados Pela Sônia Braga E ainda Chica da Silva De 1976 De Cacá Diegues Estrelado por Zezé Mota Foram fenômenos De bilheteria No caso de Dona Flor E Seus Dois Maridos Com 11 milhões De espectadores Desbancou até Os filmes estrangeiros Do período Numa outra vertente Os filmes Dos Trapalhões Alçados pela grande Popularidade da televisão Obtiveram um grande sucesso Foram 14 ao todo E a produção Que ficou conhecida Como porno chanchada Que na verdade Eram chanchadas De costumes Com algum apelo erótico Mas nada Que caracterizasse Um filme pornô Propriamente dito Como cenas de sexo explícito Isso não tinha E logo revelou-se Um negócio lucrativo Pois era uma maneira Barata e de fácil Retorno de investimento Que facilitava A ocupação obrigatória De parte da programação Dos exibidores Com conteúdo nacional E encontrou Seu lugar no mercado Obviamente Sem financiamento público Mas manteve Sua cadeia produtiva Sobretudo Na região da boca do lixo Um verdadeiro cluster Do gênero O Brasil Iniciou Os anos 1980 Com uma intensa Crise econômica A inflação Chegou a níveis Alarmantes A produção industrial Despencou Foi considerada A década perdida No plano político O Brasil vivia A redemocratização Com o fim da ditadura E a volta dos exilados No ano de 1988 A Assembleia Constituinte Foi efetivada Ocasião em que se elaborou E definiu A Constituição em vigor Nos dias atuais O país Chegou nos anos 1980 No auge Do cinema comercial Produzindo até 100 filmes Em um ano No final da década O modelo estatal Entrou em crise Que tem seu ápice Com a extinção Da Embrafilme Em 1990 Na década de 80 Com o uso De videocassetes E videogames As rotinas domésticas Foram mudadas Alteraram-se as opções De entretenimento Grande parte Dos espectadores Se encantavam Com a possibilidade De terem acesso A filmes Sem saírem de casa No cenário Do cinema nacional Houve um desmonte De estruturas E incentivos No início dos anos 1990 Durante o governo Collor Foram fechadas A Embrafilme O Consine O Ministério da Cultura Nessa conjuntura O único filme De dimensão comercial Lançado É A Grande Arte De Walter Salles Em 1991 Rosenberg Cariri No Ceará Filma A Saga Do Guerreiro Alumioso E que circula No circuito Dos festivais As novas tecnologias Alteraram a estrutura E a rotina Dos ambientes de trabalho Otimizando a produtividade E ampliando os processos Comunicacionais Começando a interferir Nos modos de fazer Distribuir E pensar o cinema No ano de 1992 Após o impeachment Collor Assumiu Itamar Franco No governo federal E nomeou Antônio Weiss Como Ministro da Cultura Que tentou restaurar Minimamente Uma estrutura de apoio E fomento A atividade cultural Criou a Secretaria Para Desenvolvimento Do Audiovisual Através do qual O Estado volta Ainda que timidamente A liberar recursos Para a produção audiovisual Teve início A elaboração Da lei do audiovisual E outros mecanismos De incentivo Que só entraram em vigor No governo seguinte Esse período Que convencionou A se chamar De retomada Do cinema brasileiro Não foi caracterizado Por nenhum movimento Ou tendência específica E começou Com o filme Carlota Joaquim De 1995 Dirigido por Carla Camurati Seguido de O Quatrilho De Fábio Barreto Ambos de 1995 Bem-vindos Poucos anos depois Houve o grande êxito De crítica E de bilheteria Do filme Central do Brasil Nunca mais Você nunca mais Você faça isso E culminou Esta fase Com o cultuado Cidade de Deus Dirigido por Fernando Meirelles Em 2000 Outros dois filmes Importantes Que pronunciaram A maior participação Do Nordeste Na nova cinematografia Nacional São O Bale Perfumado De Liri Ferreira E Paulo Caldas Do Recife Em 1996 E Curisco e Dadá De Rosenberg Cariri Também em 1996 No Ceará Eu só me entrego Nas mãos de Deus Outro fator Digno de nota É que desde A década De 1980 E 1990 A produção De curtas metragens Brasileiros Crescia em Quantidade E qualidade Além do eixo Rio São Paulo E Minas Gerais Se destacaram O Nordeste E o Rio Grande do Sul Onde um grupo De realizadores Liderados por Jorge Furtado E Carlos Gerbazi Fundaram a Casa de Cinema De Porto Alegre Uma de suas produções Ilha das Flores Se tornou um clássico Do documentário brasileiro E foi até eleito Numa enquete internacional Um dos 100 melhores filmes De curta metragem Dos 100 anos de cinema Pelo teleencefalo Altamente desenvolvido Pelo polegar opositor E por ser livre No início do século XXI Filmes como Cidade de Deus E Carandiru Alcançaram Boas bilheterias E no plano Das políticas públicas Foi criada A ANSINE Agência Reguladora Do Cinema Brasileiro A Secretaria Do Audiovisual E o Ministério Da Cultura Como um todo Entrou na era Das políticas públicas Formuladas Com representantes Da sociedade civil Marcando um acesso Democrático Aos recursos públicos Através de editais E ações de fomento A produção audiovisual Contemplando Todas as regiões Do país Esse panorama Favoreceu O aparecimento De novos realizadores E novas possibilidades De acesso Ao produto audiovisual Por maiores parcelas Da população Também ampliaram-se As possibilidades De acesso Aos meios E as técnicas De produção audiovisual O ano de 2013 Foi um dos melhores Em arrecadação Para o cinema brasileiro Mas para além Do mercado exibidor Do circuito comercial A nova produção audiovisual Brasileira Ganha cada vez mais A televisão Circula por mais De uma centena De festivais De cineclubes E outras possibilidades De mídia O movimento cineclubista Retomou nesse período Voltando a formar Quadros Para a produção audiovisual E continua sua luta Pelo direito A diversidade cultural E a democracia plena No audiovisual Afirmando os direitos Do público